muito boa tarde a todos muito bem-vindos a mais uma conversa com mais um café então hoje aqui com o Thiago e com o Caio a gente tem o prazer imenso de entrevistar e de conversar aqui com um enorme matemático brasileiro que dispensa dispensa apresentações que é o Paulo Ribeim Boim mas falando rapidamente ele ele é um grande turista dos números e algebrista escreveu dezenas de livros sobre números primos e muitas outras coisas centenas de artigos teve dezenas de alunos ao longo da sua carreira passou a maior parte da sua carreira no Canadá ele vai contar melhor para gente sobre isso daqui a pouco inclusive hoje em dia existe um prêmio da associação de teoria dos números do Canadá que leva o nome dele o Prêmio Ribeim Boim então para contar isso e várias outras coisas ele tá aqui com a gente hoje é um prazer enorme professor seja muito bem-vindo fica à vontade como sempre pessoal fique à vontade para comentar e fazer perguntas aí no chat ao vivo tá bom então vamos começar Thiagão bom boa tarde a todos para a gente é uma honra indescritível que o professor Ribeim Boim aqui o professor a gente sabe ele tá se recuperando de um problema de saúde que ele teve bem recentemente e tá disposto a conversar com a gente então devido a esses problemas de saúde algumas perguntas não vão ser muito bem entendidas a Marisa que é a que disponibilizou e fez com que a logística dessa dessa conversa fosse possível tá ao lado dele de qualquer coisa que ela transmite e ela vai ajudando na resposta o professor a gente comemorou os seus 90 anos no INE em 2018 isso já tem uns cinco anos já quase tem quatro vai virar os cinco será que a gente vai comemorar os 95 anos fazendo mais um evento mais um congresso em homenagem aqui o senhor tá disponível tá disposto tá falando que comemorou os seus 90 anos no INE e tá perguntando se quando se eu fizer 95 se eu tá disposto novamente pode responder posso 95 é uma boa idade mas não é o final 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 não sei quando é mas não é mas não é vai ser básica 95 não tem a dúvida vamos falar um pouco sobre sua carreira como é que você começou na matemática você tinha um primo o Leopoldo Narvin que é da área também e que te ajudou a algumas orientações foi isso mesmo como que foi essa história eu vou contar a sua história quando começou em matemática com relação ao Leopoldo Narvin o que que aconteceu como é que foi o início está perguntando para eu contar isso pode contar o início é mais fácil do que o o momento eu sempre me interessei o pelas organizações da ciência é uma coisa vaga que eu estou dizendo mas é uma verdade eu sempre me interessei por entender raciocínios e vontade de explicar coisas e é isto exatamente o que faz o pesquisador ele entende procura entender o que se quer saber o que se quer saber e e e dali vai para mais e mais entendimento e pronto agora continua posso continuar posso continuar no meu caso eu quero entender números porque porque eu estou interessado em números primos números primos são como vocês já devem saber uma classe especial de números e aqueles que não podem ser quebrados em pequenos pedaços e e por isso não é por isso que se chamam primos e se chamam primos porque são os primeiros assim se acreditava e são os números que se quebram e e não pode ser quebrado mais são números são números primos e mas o interessante é que esses números são são tem propriedades especiais de primeiros números de números sem fatores e isto que causa o interesse maior então me conta um pouco da relação que você teve com a família o primo o Leopoldo ele era matemático já né e eu lembro que você me contou uma vez que queria talvez estudar engenharia qual que era a ideia sua assim por que que você resolveu vir para a Universidade do Brasil ou para a UFRJ e esses pontos você ouviu a pergunta do Thiago não ele falou que era para o senhor tentar explicar para ele quando o senhor mudou o senhor estava a família estava querendo que o senhor fizesse engenharia mas tinha o Leopoldo que era matemática e aí o senhor mudou eu 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 não mudei porque eu quis porque era ainda muito jovem quando eu saí do Recife eu tinha oito anos não tinha poder de decisão mas acompanhava a família que por várias razões resolveu sair do Recife e ir para o Rio de Janeiro onde haveria mais proximidades para ganhar dinheiro que é o que interessava e trabalhar de uma maneira mais aberta digamos foi assim eu não tinha poder de decisão tinha oito anos só agora quem me ajudou foram os professores professores uma senhora uma professora em particular cujo nome não posso esquecer dona Francisca que me dizia pega o número e acha os fatores dele ela explicava o que fatores eram que eram os pedaços que faziam exercícios com eles e desse jeito eu ia aplicando as coisas que eu já sabia outras que eu fui aprendendo e criei um interesse certo garantido por esses números que se quebravam em pedaços imprevisíveis isso isto eram os pedaços chamados números primos e quando ele ajudou pode contar para eles meu primo que é filho da irmã de minha mãe logo um primo verdadeiro ele tinha mais idade tinha oito anos mais do que eu ou seja seis anos mais do que eu e ele se notalizou notabilizou o seu interesse pela matemática desde cedo ele mostrou que seria um matemático eu não tinha mesmo a vocação inicial mas não é difícil de se interessar por alguma coisa e eu me interessei por números primos e ele lhe ajudou o que? e ele lhe ajudou a escolher? ele lhe ajudou a escolher? ah ele deu um exemplo de comportamento que uma pessoa deve ter quando ainda não conhece muito o que está acontecendo eu não conhecia nada sobre números primos e fui fazendo exercícios exemplos e coisas e cada vez mais observando e ficando realmente interessante mas vou lhe dizer qual era o meu interesse principal quando eu tinha oito anos de idade o meu era os objetos fabricados com vime que é aquela palha especial que é flexível e que permitia reproduzir muitas coisas interessantes então gostava muito disso seria sem nenhuma dúvida ou uma pessoa interessada em figuras figuras de objetos de vime pode seguir Tiago Paulo eu lembro que você depois você estudou na faculdade do Brasil você está me ouvindo melhor um pouco agora? agora sim, está escutando melhor tá bom, está melhor você estudou na faculdade do Brasil depois você ganhou uma bolsa para ir na França estudar com o Jean de Donet conta isso um pouco para a gente porque o Jean de Donet é uma sumidade ele tinha uma forma de não tratar muito bem as pessoas como ele te tratou quando você chegou na França? também na França onde eu fui por acaso sem esperar também lá eu tive a ocasião de me encontrar com os professores que me auxiliaram muito isso deixa eu dar um resumo isso que ele quer eu quero um resumo mais preciso do que aconteceu vamos ver fala do professor que deu a bolsa e aí o senhor foi para lá isso que ele quer saber um dia o professor de física do Brasil me disse Paulo eu tenho uma bolsa de estudos para você que é oferecida pela Embaixada de França você aceita esta bolsa? isso era uma grande novidade para mim pois nunca tinha pensado nesse assunto e fiquei lisonjeado com essa possibilidade de ir para a França e respondi em toda inocência vou pedir a minha mãe a opinião que ela tem sobre este assunto ela gostou porque eu seria uma uma pessoa como o meu primo do meu povo interessado interessado em aprender e estudar matemática foi assim que ele começou e aí você foi para lá pode continuar agora e como em tudo há algumas coisas que são programadas e outras que aparecem era programado que eu deveria encontrar o professor Dildone este era um matemático que tinha dado cursos durante três anos em São Paulo na USP e que eu conhecia por ter estudado as notas que foram escritas em todo detalhe pelo professor não, pelo aluno naquela ocasião Luiz Henrique Jaci Monteiro eu ressalto este fato o que é escrito não se perde o que é escrito é de pedra fica para sempre que seja erro que seja que seja como posso dizer alguma coisa é como uma pedra ele fica ele fica sempre foi bom então eu aceitei porque tinha estudado com o Dildone e fui ver o Dildone que me recebeu muito gentilmente pois tinha as melhores lembranças do tempo que passou no Brasil com a salva com a não sei como não sei como dizer mas com uma situação que era de ajuda o Dildone ele me disse Dildone me disse você está morando aqui perto na frente da sua casa está morando o professor Schwartz Lohan Schwartz você vai vê-lo ele é muito simpático e acabou de ganhar o prêmio o prêmio que se dá a cada quatro anos e que é o prêmio principal da matemática então eu fui e fui muito bem recebido por Schwartz que também estava interessado nos números primos e outras coisas e era realmente uma grande figura um senhor um grande senhor e você fez amizade com outro aluno lá que ficou muito importante como o Alexandre não atendi está falando sobre o Grotandiki foi nessa ocasião numa das minhas visitas ao Schwartz ele me disse entre outras coisas que eu parecia ser uma pessoa muito equilibrada e que seria bom que eu conhecesse um aluno do Schwartz que era muito bem dotado mas passava o tempo todo estudando matemática e falando de matemática ele achava que isso era um exagero e que meu efeito com o Grotandiki que era o nome do rapaz seria positivo positivo eu disse muito bem e eu me lembro ainda quando a porta dessa coxerra do terreno se abriu para um jovem chegar de bicicleta cabelos esvoaçantes e toda simplicidade que pode haver numa pessoa que não sabe que está sendo observada assim foi meu primeiro encontro com o Grotandiki que era o nome do rapaz ele se chamava era chamado pelos amigos de Churik apelido e imediatamente eu me identifiquei com essa pessoa porque ela tinha a mesma idade que a minha diferença eu era mais velho menos de um mês que ele e vocês ficaram amigos por toda a vida pelo que eu sei até o final da vida até 2016 15 vocês tiveram contato 15 e 16 me conta aqui Paulo a história do piano que você foi um lugar para ele essa história eu acho maravilhosa ele está dizendo que vocês foram amigos até o final para o senhor contar a história do piano ah sim tive contatos variados com ele inclusive ele se impressionou pelos meus desejos de amor pela música clássica da qual ele não conhecia nada mas logo entendeu o valor dessa desse conhecimento ficamos amigos baseados na música clássica e quando ele soube que eu tocava piano ele pediu para ajudá-lo a alugar o piano e disse para mim você aluga para mim porque eu não tenho categorias eu sou mal vestido não eles não vão me alugar um piano mas você vai se apresentar e vai poder alugar eu aluguei o piano para ele sem dificuldade então eu deveria ter uma professora ou professor de piano mas eu aprendi rapidamente a ler ele aprendeu rapidamente a ler as notas e pensava e pensava que isso era tudo eu disse não isso é o começo somente então ele precisava de um de uma um professor professora de piano foi assim que começou mas não é verdade que ele tocava piano à meia-noite nas casas e foi expulso de vários lugares? o que foi? o Thiago está perguntando se era verdade que ele tocava piano até meia-noite e foi expulso de várias casas é verdade que ele tinha um comportamento que não explicava nada ele fazia o que queria ele estudava pensava na matemática durante o dia e quando estava cansado de matemática aí pensava na música clássica e repetia os mesmos acordes e ficava e repetia os acordes os acordes e as coisas mas isso não levava adiante precisava realmente de uma pessoa para ensinar você depois Paulo depois da França você foi para a Alemanha foi para a Alemanha foi para a Alemanha com Krug na França eu fiquei três anos e não fiquei mais tempo porque não tinha direito o visto que eu possuía era um visto temporário então depois de três anos não se renovava mais entre tempo eu tinha me desenvolvido matematicamente e havia o interesse por um matemático alemão Wolfgang Krull e aí eu me informei como obter uma bolsa para a Alemanha consegui também essa bolsa e aí fui acompanhado nos próximos anos nos anos seguintes por Wolfgang Krull o qual era considerado a justo título como um dos grandes matemáticos se não o mais importante matemático algebrista vivo o que ele dizia muito isso então a minha influência de Krull do qual eu me considerava aluno essa influência foi primordial e nesse período você fazia um seminário o seminário que tinha todo mês não tinha nem doutorado nessa época depois você completou o doutorado no Brasil foi isso com o Carlos Lira sobre orientação do Krull e foi nessa época que você resolveu o problema de conjectura de Krull você corrigiu uma prova da carta e resolveu conta um pouco disso tá dizendo que teve seminários se falar dos seminários dos seminários ah eu vou falar agora dos seminários pode ser água só um pouquinho Thiago claro tá bom achei enquanto o professor Paulo ele tomar um pouquinho de água lembrando pra todo mundo que quiser fazer perguntas comentários pode deixar no no chat do youtube que a gente vai acabar passando a proporção pode continuar o seminário pode falar pode falar do seminário e depois a respeito do Nagata que o Thiago está perguntando a respeito do Nagata 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 tá bom eu vou falar agora do seminário onde atuei graças ao ao Lohan não ao Wolfgang Krull ele soube que eu me interessava por essas questões e imediatamente me perguntou se eu podia desenvolver alguma coisa para o seminário que fosse fosse de natureza interessante me deu um artigo para ler que era escrito por Jafar J-A-F-F-A-R-D ele me disse para descobrir neste artigo se havia algum interesse maior o artigo era sobre um problema que Krull tinha esse problema de Krull era uma conjectura porque ele não sabia se era verdade ou não era uma conjectura especial ainda aberta quer dizer ainda não descoberta onde havia onde havia as hipóteses do seguinte tipo tal e tal coisa é verdade então a conjectura de Krull é verdadeira tal e tal coisa outra tal e tal coisa verdade o mesmo se seguir então estava mostrando nessas várias implicações que muitas muitas verdades da conjectura seguiam porque eram baseadas em conjecturas e isto foi assim mas eu quando li o que foi escrito pelo Jafar disse para mim mesmo o seguinte não estou conseguindo demonstrar a veracidade da conjectura da conjectura de 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 Jafar ela só está valendo quando põe hipóteses adicionais isso eu expliquei e transmiti para o Krull por outro lado como eu tinha por outro lado como eu tinha feito minhas próprias pesquisas e minhas próprias ideias durante esse estudo achei que se eu fizesse alguma hipótese interessante poderia também mostrar a conjectura de Krull e assim foi eu pude mostrar a conjectura de Krull que dizia que a hipótese de Krull era verdadeira desde que se fizesse alguma conjectura diferente diferente mas possamos eu levei isto para o Krull e disse no seminário que eu fiz a pedido dele uma conversa então que eu fiz a pedido do Krull eu dizia se você fizer esta hipótese vai poder demonstrar a sua conjectura a hipótese que ele fez eu era uma hipótese ousada muito nova e então isso eu propôs que fosse feito num seminário Krull Krull escutou o Lula vai fazer uma pergunta agora escutou a minha pode deixar encerrar então pode encerrar pode continuar aí Krull ficou vários vários um mês inteiro né uma coisa assim fazendo o seminário pois é Krull ele ficou interessado no que eu sabia porque era muito da teoria dos números dos números algébricos que não era comum no conhecimento daquele círculo e que eu tinha tido conhecimento porque Diodonet me permitiu de ter as notas escritas por Jaci Monteiro e essas notas estavam muito bem escritas e não apresentavam nenhum erro eu não sabia o que decidir se aquilo era verdade ou não então eu tive a coragem de duvidar da veracidade do teorema ou da afirmação de Jafar e achei que o que estava escrito lá poderia ser duvidado e ficou sendo uma nova conjectura e ficou sendo o assunto que eu expliquei com detalhes em meu seminário E a respeito do Nagar, o que é? isso eu fiz em 1958 eu acho logo que cheguei na França O que tem a ver com Nagata? que eles estão perguntando Nagata 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 isso, mas por outro lado havia um professor japonês chamado Masayoshi Nagata que já tinha emitido mesma dúvida mas tinha outra maneira de abordar o problema que também dizia que a conjectura de Krull não era verdadeira mas se fizesse uma certa hipótese poderia obter a demonstração do teorema que seria de Krull Certo deixa eu mudar um pouquinho então a geração eu queria perguntar para o professor quer dizer aí ele se formou no doutorado e aí ele passou ele foi trabalhar no IMPA ao que consta, foi isso? e depois como que ele foi parar no Canadá se eu queria entender como foi essa transição pronto se escutou bem antes de começar a falar? só um minutinho um pouquinho de água sim não, sem problema é impressionante ouvir essas histórias desses matemáticos super famosos que a gente vê nos livros e falar com o professor que conheceu todos eles é bem... pois bem é claro que eu tive uma uma... um percurso não tão evidente que me levou através de vários seminários várias explicações de nada até as conjecturas de Krull e o resultado que eu inventei e dali foi até que também o visto para a minha estada na Alemanha não podia mais ser prolongado e salvo se eu tivesse um novo visto depois de dois anos de intervalo esses dois anos eu passaria em algum lugar fora da Alemanha fora da Alemanha e eu estaria então apto a retomar a minha posição adquirida na Alemanha assim foi fui para o Brasil onde as condições eram muito difíceis devido a situação política e eu não quero entrar em detalhes sobre isso que são pontos muito conhecidos e de política muito delicada e ali eu fiquei um certo tempo no INPA até perguntando quando que o senhor ficou no INPA e depois como que o senhor foi para o Canadá bom e nesse caso eu fui ao Canadá neste momento porque eu não eu não sabia onde deveria ficar e o meu amigo Samuel 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 Bárbara que era francês ia ensinar um semestre esse assunto e me convidou para seguir as notas o curso dele então eu seguia o curso de Pierre Samuel e fazia as notas e tudo mais como um verdadeiro aluno e isso me aproveitou muito, muito foi muito proveitoso também com colaboradores brasileiros pode continuar meio ano nessa atividade deixa eu perguntar ele está pedindo para o senhor explicar porque que o senhor foi para o Canadá quem foi que lhe ofereceu a posição lá como que o senhor foi parar lá pois é, agora é interessante é interessante é necessário explicar como coisas acontecem eu não tinha não sabia o que faria depois dos seis meses passados na França escutando as aulas de Pierre Samuel mas havia lá na França um matemático que era canadense que se chamava como é que chamava? esse eu não consigo lembrar não consigo lembrar do nome dele não consigo eu devia conseguir lembrar o nome dele mas eu estou no momento me lembrando e ele me disse vai para o Canadá porque eu fui aluno de John Coleman Coleman e eu fui aluno eu fui aluno dele e ele pode interceder por você eu me apresentei e fui muito bem recebido pelo professor John Coleman e tive um interesse um encontro interessante com esse professor cujo nome eu estou esquecido agora e que me disse depois de uma longa discussão onde todos os assuntos passaram exceto o assunto principal que era se eu ia ou não ia ter o trabalho depois de uma boa hora de discussões e outras coisas eu achei que já valia a pena me despedir sem ter recebido nenhuma confirmação do interesse que haveria por mim neste Brasil neste Canadá que eu não conhecia ainda então fiz a pergunta seguinte falamos muito gostei da conversa você se mostrou muito gentileza grande gentileza mas não me falou em nenhum momento se era possível trabalhar no Canadá na Universidade de Queens a resposta veio logo naturalmente isso não é a questão você vem para aqui e você vai trabalhar conosco e vai ficar vai ficar um membro do departamento de matemática da Universidade de Queens foi assim que eu fui para o Canadá muito interessante é Paulo você também teve um período nos Estados Unidos e lá você convivou com o Zarinsky e o Kaplansky você trabalhou inclusive com o Kaplansky em um seminário conta a convivência que você teve com o Zarinsky uma vez você foi na casa dele e ele foi super gentil com você conta essa história para a gente havia um grande interesse no Canadá naquela época por professores que eram refugiados devido a política a política havia o Zarinsky Oscar Zarinsky que era russo naturalizado italiano e que era um dos grandes nomes da matemática no momento havia também André Veila W E E L que representava outro aspecto muito importante da geometria algébrica geometria algébrica é o estudo de polinômios cujos coeficientes são números algébricos são números obtidos pela partição pela teoria da quebra de pedaços e que é ligada evidente a partição de números não é o momento de explicar isso mas em todo caso é o momento de dizer que os resultados de um como de outro que eram concorrentes eram de grande importância e de dificuldade sem dúvida Tiago falou a respeito de Kaplansky Kaplansky eu falo agora de Kaplansky que era um jovem matemático que tinha muitas muitas muito 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 prestígio você ganha o prêmio o prêmio o prêmio de matemática de matemática é o é o é o é o é o é o é o é o é o é o prêmio o prêmio que é um prêmio dado cada quatro anos e ele tinha ganho esse prêmio pelo trabalho que ele fez com uma equipe que tinha Coleman Kaplansky e Mendelssohn três pessoas formavam uma equipe e essa equipe ganhou de todas as outras e por isso ela explicou a possibilidade de fazer a possibilidade de existência de raízes de pedaços numéricos que davam lugar a a hipótese válida do teorema de cruz qual é o que o Thiago quer saber alguma coisa a respeito de zarinski alguma curiosidade com relação de que o senhor achou ele muito simpático alguma coisa assim de que zarinski uma vez o senhor foi na casa do zarinski com o Guetti que foi na casa do zarinski com o dono Guetti ele está perguntando qual como é que foi esse episódio na casa do zarinski do zarinski do zarinski foi eu pensava que quando esses professores famosos convidavam assistentes para depois dos seminários se apresentarem que era uma ocasião social mas não era era ocasião para estabelecer contatos mais apertados mais eu vim então convidado o zarinski para a casa dele e quando cheguei notei que eu era o único uma única pessoa convidada que tinha trazido a sua esposa e zarinski foi o perfeito anfitrião e nos tratou muito bem quando eu fui lá todo mundo fez uma atenção especial para para mim estava com minha esposa e aliás é muito encantadora como vocês tiveram a ocasião de ver e muito interessante também e a beleza que seja dos números ou das mulheres é uma coisa que se compreende que se aprecia muito então foi o caso até mais bom posso mudar um pouquinho agora dar um salto para frente no tempo de leve eu queria perguntar de um aluno seu que é um excelente turista dos números também que é o Andrew Granville eu queria perguntar como que foi a relação de vocês e tal eu vou falar sobre Granville é isto? isso pois é na França eu no curso dos anos eu minha a minha posição foi se modificando e eu adquiri um certo renome principalmente com os mais jovens entre eles havia um que se chamava Andrew Granville e que ele era considerado ele vinha de Cambridge na Inglaterra e lá ele tinha trabalhado com pessoas importantes importantes em teoria dos números e era aluno de um deles e tinha logo se interessou por meu livro que tinha aparecido e que ficou famoso quase imediatamente entre os as pessoas no assunto livro sobre números primos né e aí o senhor começou a dar aula pra ele o que? e aí o senhor começou a dar aula pra ele alguma coisa assim? e aí o senhor começou a dar aula pra ele? Granville o senhor recebeu uma carta do Granville e já tinha até que botar a praça lembra disso? isso é verdade eu tinha recebido uma carta do Granville porque havia só cartas nada mais dizendo que se interessou muito por meu livro e nesta carta ele explicou coisas que mostraram a perspicácia e inteligência de Granville eu fiquei naturalmente impressionado com esta atitude e logo achei que valia a pena de manter contatos com o Granville e convidei ele para ser um dos meus alunos a senhora convidou entendi muito bom mas na época Paulo você lembra que o departamento já tinha expirado o tempo da inscrição do doutorado e você pediu uma abertura nova para ele por causa do talento e o Granville além da tese dele fazia dos outros alunos era isso? o Granville além da tese dele fazia dos outros alunos era isso? fazia dos outros alunos ah é esse Granville não podia deixar de fazer as coisas se via alguns dos seus outros colaboradores e outros alunos interessados em teses ele fazia ele fazia logo a tese dos alunos ele era capaz de fazer isso ah sim as coisas de combinatória que é combinação de números isso é muito importante embora não seja o assunto principal mas é muito importante depois com o progresso feito pelos pela pelos pelos me veio uma pergunta assim que eu não tinha pensado mas agora agora me veio na cabeça posso fazer rapidinho claro pode falar o senhor conheceu o Paulo Erdos? o senhor conheceu o Paulo Erdos ai Erdos Erdos era um grande matemático o senhor conheceu ele está perguntando eu conheci Erdos naturalmente conheci ele gostou de mim eu gostei dele ele é húngaro e ele não tinha nenhum interesse que aparentemente era de natureza prática mas ele era bem reconhecido como na Hungria como tendo uma pessoa sendo uma pessoa sem igual a tal ponto que o estabelecimento quer dizer o hotel famoso do da Hungria mantinha em permanência um quarto para o Erdos que era o quarto presidencial qual? é uma coisa rara ele fazia isso muito bom nessa época você recebeu a visita do Hassi lembra do Hassi e o Hassi tinha um pouco antes é claro nos anos 60 mas o Hassi tinha sido acusado de ser nazista você lembra disso? e aí ele conversou com você e explicou toda a história ele estava até com um problema de saúde na época que você o ajudou no Canadá dizendo que é para o senhor falar a respeito do Hassi em que ele teve um problema de saúde e que o senhor ajudou ele no Canadá eu encontrei pessoalmente no Canadá porque ele tinha esposa e ela havia falecido no Canadá então ele não deixava mais o Canadá para ficar sempre ao lado dos dos esposos da esposa mas ele ele era o Hassi famoso que que ditava a álgebra na teoria dos números e que me apreciava muito e com o Hassi fiz a volta da ilha da ilha da ilha da ilha como se chamava em ronolulu chamava-se uma ilha ronolulu ronolulu não sei rava-ir rava-ir no episódio, como se chamava essa ilha? Oahu. Oahu. O-A-H-O. Essa ilha, Oahu, tinha a cidade de Honolulu. Honolulu. E essa cidade era a cidade principal, a capital do arquipélago de Hawaii. E eu fiz a volta de Oahu, de carro, não era muito grande, em algumas horas era possível fazer, e aproveitei. Você lembra aquele seu amigo matemático que tinha aquela coleção, que o senhor falou que era uma coleção muito cara? Essas lembranças são especiais. eu tenho muita tendência, muita garantia de me lembrar disso tudo, pois correspondiam a novidades, correspondiam a diferentes períodos da minha vida. o que mais? Eu estou lembrando. Você lembra daquele matemático que o senhor falou que tinha uma coleção que valia muito o dinheiro que ele tinha guardado? Você lembra? Não. Um matemático que tinha uma coleção de alguma coisa... Eu não lembro o nome da coleção, era uma coisa diferente, não era selo, não, era um nome de coisa. Ah, eu sei. Qual era o nome dele? É o... Como se chama? Era o... É uma história interessante. Agora não está vindo o nome. A coleção era de quê? Era da onde? Da França, da Alemanha, dos Estados Unidos? Lembrou, não? Não. Então, passa para a outra. Então, me fala assim, na época, pergunta para ele, mas na época o Hassi tinha sido acusado de ser nazista e como o Paulo era meu, ele explicou para o Paulo, ele explicou que não era, que custava tudo. Tiago, não estou escutando direito. Então, na época, o Hassi tinha sido acusado de ser nazista na Alemanha. O Hassi foi acusado de ser nazista na Alemanha. O quê? O Hassi foi acusado de ser nazista na Alemanha. Tiago está querendo que o senhor aborde isso. Ah, a questão... Eu não gostava disso, de trabalhar com pessoas que poderiam ter sido nazistas ou contaminadas pelas ideias de nazismo. Eu tinha um certo cuidado saber se o Krul tinha sido nazista. Mas todas essas indicações eram de uma perfeita inocência. Ele não sabia o que estava acontecendo, não estava interessado. E, por isso, ele era isento de qualquer tendência de política. Ele está falando do Hassi. Do quê? Ele está falando do Hassi. Hassi. Agora, enquanto que Hassi era alemão, ele também não era tão isento. e os franceses não gostavam dele porque ele era alemão e ele não tinha dado nenhuma origem a coisas erradas, mas ele não era... eu não sei. Bom, eu acho que eu vou puxar um pouquinho mais para cá agora, de novo, falar um pouco de novo do Greenville. Foi o mesmo Greenville que ganhou o primeiro prêmio que leva seu nome, professor? Está perguntando se foi o Andrew que foi o primeiro a receber o prêmio com seu nome, no calendário. Ah, isso havia, então, decidiram os matemáticos canadenses de dar um prêmio cada quatro anos para matemáticos jovens, de novo, e que mereciam esse prêmio. O primeiro grupo tinha o premiado Andrew Grandvilla, que tinha sido meu aluno. Eu não interferia de jeito nenhum na escolha de quem receberia o prêmio, e isso foi um prazer muito grande para mim, ser reconhecido através de meu aluno, como tendo contribuído seriamente para esse assunto. Depois do segundo prêmio, quatro anos depois, veio para Henri Darmont, que também tinha sido indiretamente o meu aluno. Hoje, ele se apoiava sobre coisas que eu tinha difundido. Hoje, o prêmio continua existindo e já temos sete, oito, sei lá, quantos premiados, e todos se mostram de grande qualidade. E é o prêmio mais importante na matemática canadense. Então, só para reforçar a partir dos canadenses, e o senhor leva com muita honra o nome do prêmio que se dava para o senhor. Eu não conseguia entender. pode repetir, por favor. Lógico que posso, lógico. Então, só para carregar isso tudo. Foi um prêmio que foi produzido, concedido pelos canadenses por ideia deles para reconhecer os matemáticos que trabalhavam na área de números, né? E o senhor leva com muita honra o fato de ter seu nome nesse prêmio, né? Está dizendo que é um reconhecimento dos matemáticos e que o senhor leva com muita honra esse nome do prêmio. isso é claro. Tendo o prêmio sendo nomeado com o meu nome, me deu um enorme prazer e tornou matemática uma coisa de grande valor no Canadá. Então, trazendo um pouco mais para o presente, recentemente, agora, depois de muitos anos, você publicou mais de 20 livros, todos altamente reconhecidos. você publicou agora, está em um fase de publicação ainda, mas já foi enviado, o livro sobre espaços ultramétricos em que apresenta uma teoria totalmente nova do tema. Você, juntamente com a Sebila Pescamp, trabalhou nessa teoria, apresentou uma nova opção do ponto fixo, novos métodos. Fala um pouco do livro de espaços ultramétricos que vai sair ainda pelo SINGER. Você ouviu o que eu perguntou? Não. E depois dos outros livros que o senhor publicou, agora você está ainda terminando um com a Sebila, sobre espaços ultramétricos, que é o que você faz a respeito. Aqueles... Vamos fazer o Diago antes, primeiro. É. Os estudos que eu tinha feito para o primeiro livro sobre o teorema de Fermat me valeram para a criação com a minha colega da Alemanha, Sibila Pris Kramp valeram com ela para a criação de uma nova disciplina na matemática que era a teoria dos espaços ultramétricos. ultramétricos. Espaços métricos são comuns. É uma teoria antiga, fundamental, que pertence à topologia. Espaços ultramétricos são espaços, quer dizer, conjuntos de números ou de pedaços, como queira, que se acentuam, porque a distância entre eles tem uma propriedade especial que é de aproximação. É a propriedade dos espaços ultramétricos. é uma teoria muito nova, interessante e cheia de aplicações possíveis. Diz quanto tempo você está fazendo esse livro? há quanto tempo você está com esse livro fazendo? Estou trabalhando neste livro com a Simila já há mais de 20 anos, porque é o assunto de novo de pesquisa e não há um fim determinado. Cada vez encontro novidades, faço novos encontros e interesso novas pessoas e é num certo sentido mostra que o assunto não tem fim, é inacabado. Maravilha, agora mudando um pouco de assunto, chegou uma pergunta, aqui mandaram para a gente, não pelo YouTube, mas mandaram no privado, porque a pessoa não está conseguindo perguntar no chat, mas a pessoa perguntou o seguinte, o que o senhor espera do desenvolvimento da teoria dos números primos para o futuro, para os próximos 5 ou 10 anos? E aí nisso eu queria ressaltar que há poucas semanas atrás, na última medalha de Films, um dos premiados é um teorista dos números que trabalha com números primos, o James Maynard. Então, para ressaltar como é uma teoria completamente viva e ativa ainda. Mas então eu perguntei o que o senhor espera nos próximos 5 ou 10 anos no futuro do desenvolvimento da teoria dos números primos? Já ouviu? Não. O que o senhor espera daqui a uns 5 ou 10 anos da teoria dos números primos? O que pode acontecer? O que o senhor espera? O que eu espero? Entre os próximos 5 ou 10 anos com a teoria dos números? Não sei o que pode acontecer. Ele disse que agora o último medalhista foi um teorista de números, isso que ele está falando, medalhista agora que recebeu agora. Não sei o que vai acontecer com a teoria dos números nos próximos anos. A evolução é natural porque ela não é ditada por nada de prático. Assim parece. mas na verdade a ciência tem seus próprios próprios exigências e próprios critérios e isso não se pode alterar. Muito bom. O que vai acontecer é difícil de saber mas é de valor. E tem algum problema específico que o senhor gostaria muito que fosse resolvido e ainda não foi? O que? Tem algum problema específico que o senhor gostaria que fosse resolvido e ainda não foi? Tem muitos problemas que não foram resolvidos que são específicos. Na verdade na verdade é muita coisa é difícil de querer explicar o que gostaríamos de que seja resolvido. Gostaria? Muito bom. Milena, você tem mais alguma pergunta? Mais alguma observação? a gente, bom. A observação eu tenho uma eu tenho que agradecer muito, Paulo. A gente sabe que recentemente ele saiu de uma cirurgia com ansiedade e dificuldade que foi e está se prestando. A Marisa em especial também eu queria agradecer muito que organizou isso aí que está do lado se disponibilizou. Obrigado porque esse é um registro histórico para a matemática brasileira. A gente agradece muito mesmo. Obrigado a vocês, Thiago. Obrigado por ter escutado tudo isso. Tem pouca coisa que eu posso dizer é garantido. Nós temos muita visão de um futuro brilhante para um novo conhecimento. excelente, professor. Muito obrigado. Caio, faz alguma coisa? Só muito agradecer mesmo a presença do professor dando essa entrevista ótima para a gente e deixar como nosso agradecimento e nosso reconhecimento aos anos trabalhados da matemática pelo senhor. Então, muito obrigado mesmo, professor. Eu acho que é isso. É isso aí, professor. Foi um prazer. O prazer é meu. eu espero que eu terei mais informações interessantes nos anos que vão chegar. Sim, pelo menos que sim. Muito obrigado. Então, a gente vai encerrando, pessoal. Muito obrigado a todos pela audiência por ter acompanhado a gente até aqui. E fiquem ligados para mais uma conversa com mais um café no futuro. Muito boa tarde. Tchau, tchau.